Depois de muito tempo, eu consegui encontrar um quiosco aberto. É a primeira vez que eu vou experimentar o Bubble Tea e eu vou dizer pra vocês se eu gosto ou não. Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 22 de janeiro, é comemorado o Ano Novo Chinês. E aqui em Buenos Aires, lá no bairro Chino, vai ter um evento. Eu quero que vocês venham junto comigo. Bora lá? Tchau, tchau. Bom, gente, já é 11h40, tô aqui pronta, levando a minha garrafinha com água gelada. Porque hoje tá muito quente, tá 32 graus e vai ser um evento ao ar livre, então tem que ir preparada. Agora eu vou colocar crédito antes de ir pra lá. Depois de muito tempo, eu consegui encontrar um quiosco aberto. Hoje é domingo e eu consegui encontrar ele aberto e consegui recarregar o meu celular. E agora que eu tô indo pra lá, pra o bairro Chino, vou mostrar aqui pra vocês o metrô. No final das contas, eu não consegui mostrar pra vocês a maquininha, porque o meu número tava dando erro na maquininha. E os quioscos que estavam abertos, os lugarzinhos, os pontos de recarga, não estavam fazendo recarga. Encontrei um e logo depois que eu encontrei e consegui fazer a recarga, eu vim pra cá. Pra o que eles chamam de subit, que pra nós é o metrô. Gente, já desci aqui do metrô, tem bastante gente indo pra lá também. Tem uma caminhadinha aí pela frente até chegar onde vai ser o evento em uma praça. E eu mostro pra vocês. Esse é o arco Chino, que fica na entrada do bairro. Na frente dele, dois leões guardam essa entrada. Muitas pessoas estavam lá pra passar a mão na esfera que tem dentro da boca dos leões. Para atrair conhecimento e boa sorte nesse ano. Como vocês viram, tá muito cheio a parte do arco Chino aqui no bairro. E eu tô indo agora pra praça, que é onde realmente vai ter os eventos. E vamos lá. Dragões, despiertos, o aplauso de todo Buenos Aires. Bem-vindas e bem-vindos. Este é o ano novo Chino. Este é o ano de Buenos Aires, em Ebra. A disfrutar da cultura milenária. A disfrutar dos amigos mais lejanos, mas mais cercanos que temos. Su, da, ya, xin, yen, huai, leu. É o momento de estar perto dos dragões para que lhes chegue toda a boa vibra deste ano. Essa é a dança do dragão e todas as pessoas estavam bem ansiosas de estar perto e tocar o dragão para atrair a boa energia e todas as coisas boas. Cheguei aqui, acabei de cheio, muito quente. Como eu ainda não comi nada, eu vou pegar alguma coisa pra comer e eu vou mostrar pra vocês. Em volta dessa praça, existiam 50 tendas que vendiam coisas variadas, como roupas e acessórios relacionados com a Ásia ou tradicionais e algumas de comida. Eu escolhi pedir a minha comida na tenda 7 e essa era a fila. Era uma fila muito grande. Bom, gente, já é 4 horas da tarde. Eu consegui pegar minha comida agora. Eu comprei um bubble tea e um choyman de frango. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Infelizmente, aqui não tem muitos lugares pra sentar, pra comer, né? Então eu tô sentada aqui no chão e vou comer aqui. É a primeira vez que eu vou experimentar o bubble tea e eu vou dizer pra vocês se eu gosto ou não. Gente! É bem difícil de furar esse negócio. É muito diferente. É bom. Não é ruim não. Tem as bolinhas. Gente, esse é muito bom. Amém. Como vocês podem ver, é muito comum usar roupas e decorações vermelhas no dia do Ano Novo Chinês. Segundo a crença, essa cor afugenta espíritos malignos e atrai sorte e fortuna. E na China, a comemoração pode durar por duas semanas. E para esse novo ano, os chineses acreditam que esse vai ser um ano de esperança e paz. Durante o dia, teve muitas apresentações. Por exemplo, artes marciais, danças tradicionais e dança moderna, show do cantor Along e até tango. Já é sete horas da noite e agora eu tô indo pra casa. O evento já acabou. E vou falar um pouquinho pra vocês sobre o Ano Novo Chinês. Esse ano agora é o ano 4721. O ano de 2023 pra gente, no nosso calendário. E ele é representado pelo Coelho da Água. Eu vou falar pra vocês o que aconteceu quando eu fui pedir o Abolti. A pela tava enorme. Eu cheguei lá, o catapio era em inglês e chinês. Então eu falei pro moço em inglês, do jeito que tava escrito lá. Mas eu comecei a conversa em espanhol, né? Eu falei pra ele olhar e tudo mais. E do nada ele começou a falar comigo em inglês. Eu fiquei tipo... Eu sempre acho essa situação muito bonita. Olha que coisa linda. Cheguei em casa, agora é oito e meia da noite. Considerações a fazer do dia de hoje. Foi incrível. Mas nunca esqueça de levar a sua garrafinha de água quando você sair aqui em Buenos Aires. Principalmente no verão. É muito quente. Não esquece de curtir, de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação quando sair um vídeo novo. Xuxa por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Ele ganhou!